Primeiro tempera-se o galo, quer dizer, primeiro mata-se, tem que ser, não se pode comer vivo E depois corta-se aos bocadinhos, tempera-se e lá está um tachezinho com uma arrozada ali a fazer o refogado Agora já está o galo dentro do tacho e agora vai o sangue do galo Nós estamos no clube recreativo almornense, em Almornos, Conselho de Sintra E aqui está o mestre da culinária, olha o mestre da culinária, atenção, mestre não, chefe, vê-se pelo berrete, é berrete de chefe O chefe Paulo está ali a mexer delicadamente o tacho da arrozada, como se vê Ó chefe Paulo, dada a quantidade do produto, não seria melhor fazer esse arrozinho numa botoneira e mexê-lo com uma pá das obras? Bem, o chefe Paulo está a cozinhar para um batalhão Lembram-se do vídeo? Olha, olha, e ali está mais Estamos aqui a nossa célebre canja a sério É canja, isto feito por chefe Paulo, olha só, olhem só O espetinho do arrozinho, lá para um batalhão Lembram-se do vídeo de ontem, daquele batalhão que desfilava vestidos de polícias? Ora, cá está, se calhar depois isto foi na caserna Não, não foi na caserna, foi na sede do clube recreativo almornense E ainda é bom ver as pessoas de uma localidade juntarem-se todas para almoçar em dias de festa É bom ver isto Vamos acompanhar o almoço com uma musicazinha A CIDADE NO BRASIL O nome é Ana Paula Silva, pertenço à empresa 100% titular Com sede em Aruil, com sede de Sintra Dedicamos-nos à comercialização e normalização de produtos artículas E especializamos-nos principalmente em três artigos Tomate cheddar e batata doce e anomáticas secas e frescas Quem experimentar com os nossos produtos, de certeza que tem mais sabor na sua mesa É no regresso às origens que está o nosso sucesso São os nossos produtores que tão bem cuidam da nossa terra Que todos os dias nos trazem os mais suculentes e saborosos legumes Orgulhamos-nos de disponibilizar toda a gama de sopas carinhosamente feitas a pensar em si Hoje há alguns trabalhos Pertence à opção hortícola Estamos há 23 anos na Ruil E temos todos os produtos de horto-hortícolas E estamos a Ruil à vossa espera O Esporte de Cava e Sintra é uma empresa familiar Sediada no Conselho de Sintra Operamos em todo o país a nível nacional E o que nos diferencia é a nossa diversidade do serviço